E aí pessoal do Brasil Escola, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas de História. Eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre as características gerais da Primeira República no Brasil. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra você receber as nossas notificações. Vamos lá? Então pessoal, o período que compreende a Primeira República, ele vai de 1889 até 1930. Importante lembrar que esse período também pode ser chamado de República Velha, tá? Bom, mas por que Primeira República, professora? Porque são os anos iniciais da República no Brasil. Lembrando que essa República, ela foi proclamada no final do século XIX, em 1889, tá? E a Primeira República se estende até 1930, com a entrada de Getúlio Vargas. Mas peraí que daqui a pouco você vai entender isso ainda melhor, tá? Primeiro, vem aqui comigo. Essa Primeira República, ela tem dois momentos, tá? Primeiro momento, República da Espada. Por quê? Porque os dois primeiros presidentes do Brasil, eles eram marechais. Marechal Deodoro da Fonseca, marechal Floriano Peixoto. Ou seja, eles eram do exército, por isso espada, tá? Bom, o Deodoro, ele foi presidente, depois por problemas, enfim, internos, ele vai renunciar. E quem vai assumir é o vice, que era o Floriano. Então, pelos dois serem aí militares, acabou ficando conhecido como República da Espada. Essa República da Espada, ela é bem curtinha. Ó, ela vai da Proclamação da República. Lembrando, gente, que a Proclamação da República foi fortemente influenciada pelo exército brasileiro e pela corrente positivista. Inclusive lá na nossa bandeira, né? Nor, Ordem e Progresso. Bom, então, aqui começa com a Proclamação da República e se estende até 1894. Nesse período aqui, a gente vai ter uma Constituição. Então, a primeira Constituição Republicana, em 1891, ela vai ser promulgada durante o governo Deodoro da Fonseca, tá? E essa Constituição, ela estabeleceu o mandato presidencial de quatro anos, tá? Lembrando que quem votava de acordo, né, com essa Constituição, era todo cidadão maior de 21 anos alfabetizado. Resumindo, eram homens maiores de 21 anos alfabetizados. E, claro, havia ali um monte de exceção, tá? Por exemplo, soldado não podia votar, analfabeto não podia votar, as mulheres foram excluídas, né? Porque a palavra cidadão, né, já pressupunha naquele momento que a mulher não iria votar. Bom, mas enfim. Então, a gente tem um período aqui bem curtinho, que é o período ali dos marechais, tá? Em 1894, vai acontecer uma eleição direta. Tá, nesse esquema que eu falei pra vocês, homens maiores de 21 anos alfabetizados. Essa eleição aqui vai ter como resultado, tá? A vitória de Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, ele não era do Exército. Ele era ligado a um partido da elite no Brasil, que era o Partido Republicano Paulista, apelidado de Café. Então, quando acontece essa eleição, a gente vem pra essa segunda fase da Primeira República, tá? Que é a fase da República Oligárquica, oligarquia, governo de poucos. Nesse período aqui, ó, a gente já tem uma fase bem maior, tá vendo? Ela vai de 1894 até 1930, ou seja, faz a virada do 19 pro 20, tá, gente? E essa República Oligárquica, ela foi marcada por uma série de coisas, né? Não sei se vocês sabem ou estão se lembrando aí. Essa República das Oligarquias é aquela, gente, que ficou apelidada lá como Café com Leite, né? O Café era as oligarquias de São Paulo, ligada à produção de café, os latifúndios de café. O leite, a gente tá falando dos pecuaristas, dos latifundiários de Minas Gerais, né? Então, tá aqui, República Oligárquica. Então, veja bem, essas duas fases, espada mais oligárquica, fazem parte do que a gente chama de Primeira República ou República Velha, tá? E aí, olha que interessante, nós tivemos 13 presidentes ao todo nessas duas fases. 13, na verdade, foram 13 que tomaram posse, que assumiram. E teve dois que chegaram a vencer, mas não assumiram. O primeiro foi o presidente Rodrigues Alves. Na verdade, gente, o Rodrigues Alves, ele chegou a ser presidente uma vez na República Oligárquica e depois de um tempo ele foi eleito de novo. Lá em 1918, ele foi eleito de novo. Só que antes dele assumir, gente, ele acabou contraindo o vírus influenza, tá? No final de 1918, o Brasil estava vivendo a pandemia da gripe espanhola. Então, ele vai contrair esse vírus e no início de 1919, ele acaba morrendo, tá? Então, apesar do Rodrigues Alves ter vencido a eleição de 1918, ele não chegou a assumir. Outra pessoa que venceu a eleição nesse período e não assumiu foi o Júlio Prestes, de São Paulo, né, gente? As eleições de 1930 foram disputadas pelo Júlio Prestes, ele chegou a vencer, mas não chegou a assumir. Por que, professora, morreu também? Não, morreu não, tá? Ele foi impedido de tomar posse por um golpe em 1930, tá? Esse golpe de 1930, gente, colocou sabe quem no poder? Getúlio Vargas. O gaúcho Getúlio Vargas, tá? Por isso que a República Oligárquica acaba em 1930, porque o Vargas, ele não era da oligarquia de São Paulo e ele não era da oligarquia de Minas. Ele fazia parte de um outro grupo político que era oposição ao café com leite, tá? Por isso que em 1930, nós temos aqui o fim desse período da República Oligárquica. E como esse período da Primeira República, ele é um período longo, né? Eu trouxe aqui pra vocês as principais características desse período, tá? Ele é um período, assim, super importante pra você compreender como é que foram os primeiros anos da República Brasileira. Gente, eu já vou te contar. Não foram nada agradáveis. Foram anos difíceis, foram anos de domínios da elite, foram anos de exclusão política, tá? Então, vamos lá? Vamos devagarzinho? Bom, primeiro ponto que eu coloquei aqui, gente, a Primeira República é marcada por diversas revoltas. Gente, mas pensa num cenário instável. Política instável, economia instável, sociedade vivendo marginalizada. Então, assim, é um período que a gente tem muitas revoltas. Professora, cita aí, né? Algumas revoltas desse período. Cito sim. Por exemplo, aqui na época da Espada, a gente vai ter a Marinha se revoltando. Primeira revolta armada da Marinha. Segunda revolta armada da Marinha, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar, tanto na fase da Espada quanto na fase oligárquica, nós temos a atuação do movimento dos cangaceiros no Nordeste Brasileiro, dos cangaceiros, das cangaceiras, tá? Lembrando que o cangaço, ele não surge na República. Ele surge antes, lá na monarquia. Mas ele vai continuar existindo aí ao longo da Primeira República, tá? O que mais? Nós vamos ter revoltas messiânicas nesse período, né, gente? Você pega ali a revolta de Canudos, que aconteceu no Sertão da Bahia, que foi liderada pelo Antônio Conselheiro. Você tem a revolta do Contestado, lá na divisa do Paraná com Santa Catarina, que também aconteceu durante a Primeira República. Você tem a famosa revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro, também nesse contexto. A revolta da chibata, que foi feita por marinheiros, questionando as punições físicas que eles recebiam, exigindo melhores condições de trabalho na Marinha. Nós temos também, nessa Primeira República, a atuação dos tenentes, exigindo voto secreto e o fim do café com leite. Gente, foram muitas e muitas revoltas. Atuação de operários, cenário grevista, a busca por leis trabalhistas, que ainda não existia nesse momento. Atuação das mulheres sufragistas, exigindo o direito de votar, o direito de voto, tá? A sedição do Juazeiro, que foi liderada pelo Padre Cícero. Gente, eu poderia ficar aqui muito tempo falando de revoltas desse período, tá? Mas como é uma aula de características gerais da Primeira República, vamos lembrar, é um cenário instável. Com revoltas urbanas, com revoltas rurais, é um momento de instabilidade. E grande parte dessa instabilidade é provocada pela política da Primeira República, que ela é toda marcada por fraudes, corrupção, atuação dos coronéis e aqui vem o coronelismo. Gente, o coronel, ele era uma figura muito poderosa na Primeira República, tá? Ele tinha um carisma, um poder local, um poder militar, um poder econômico e até mesmo um poder político. E ele usa desse poder nas suas localidades pra manipular votos. É o que a gente chama de mandonismo, né? Ele vai ali manipular voto, ele vai buscar os votos dos seus parceiros, né? E o que ele ganha fazendo isso? Gente, é uma política de troca de favores, né? Se ele tá manipulando voto pra alguém, ele recebe um favor desse alguém, né? É isso que fundamentou as relações na Primeira República, o clientelismo, a troca de favores. Esse voto manipulado, gente, ele ficou conhecido aí como voto de cabresto, né? É o voto manipulado. As sessões eleitorais, na verdade, não eram sessões eleitorais, eram currais eleitorais. As atas das eleições eram fraudadas. É o que a gente chama de eleição bico de pena, né? Elas eram fraudadas pela caneta, pelo bico de pena. Então foi um momento, gente, muito triste, né? Da política brasileira, um momento muito marcante da política brasileira. Então tá aqui, as revoltas, o coronelismo, o mandonismo, o voto de cabresto, tá? E todo esse cenário de manipulação eleitoral, ele era marcado por uma política, chamada política dos governadores. Gente, essa política dos governadores, ela foi firmada durante a presidência do Campo Salles, tá? Deixa eu explicar um pouquinho dessa política. Essa política, basicamente, ela funciona assim. Você tem na base dela os coronéis, espalhados pelo Brasil. Esses coronéis, eles vão manipular votos pra governadores dos seus respectivos estados e, consequentemente, apoiar os presidentes. E esses presidentes ou eram... Ó, vou até colocar aqui, achei um espacinho, ó. Esses presidentes ou eles eram do Partido Republicano Paulista, o chamado Café, Ou eles eram do Partido Republicano Mineiro, chamado Leite. Certo? Então, essa política dos governadores, ela foi toda fundamentada pra manter na presidência do Brasil esses dois partidos. Agora, cuidado! Muita gente acredita que existia uma alternância perfeita. Ai, ora São Paulo, ora Minas, ora São Paulo, ora Minas. Não, tá? Durante esse processo da República Oligárquica, em alguns momentos, São Paulo e Minas chegaram a se desentender. Tá? Chegaram a se desentender. Cara, e isso é importante a gente lembrar. Sabe por quê? Em 1930, São Paulo e Minas tiveram um desentendimento. E esse desentendimento levou também ao fim do Café com Leite, né? Porque nas eleições de 30, era a vez de entrar um candidato mineiro. São Paulo correu na frente e indicou um paulista, que foi o Júlio Prestes. O Júlio Prestes chegou a ganhar, né? Só que ele não assumiu, porque quem vai assumir ele naquele momento por um golpe é Getúlio Vargas. Mas assim, eu tô mostrando pra vocês que essa alternância entre São Paulo e Minas nem sempre foi uma alternância perfeita, casadinha. Tá bom? Bom, o que mais que eu coloquei aqui pra vocês? Ah, gente! Durante a Primeira República, muitos imigrantes entrando no Brasil. Europeus, asiáticos, tá? Por que a gente tem entrado desses imigrantes, professora? Na minha cabeça, esses imigrantes estavam entrando lá na monarquia, lá no segundo reinado do Dom Pedro II. Verdade. Desde o período monárquico, né, começa uma leva de imigrantes a chegar no Brasil pra trabalhar primeiro nas fazendas de café e depois nas indústrias do Brasil. Só que a monarquia acabou, a república chegou, mas eles continuaram entrando, tá? E nesse momento estão entrando pra atender também atividades agrícolas, rurais, mas principalmente já nesse momento aqui, gente, as indústrias. O Brasil vai vivenciar um crescimento industrial nesse período da Primeira República. Durante a Era Vargas, esse crescimento industrial vai ser ainda maior. Então, é justamente por isso que os movimentos operários crescem tanto nesse período. Por conta do descrescimento industrial. Só pra vocês terem noção, em 1917, nós vamos ter uma greve geral no Brasil, tá? Que marcou esses anos aí da Primeira República. Já falei também da pandemia de gripe espanhola, né? Durante essa Primeira República também vai eclodir a Primeira Guerra Mundial. Então, gente, é muita coisa que tem aqui, tá? Então, aqui eu coloquei pra vocês a entrada de imigrantes. O clientelismo, né, é aquela política fundamentada na troca de favores políticos. Você faz por mim, eu faço por você, tá? Bom, e aí, gente, antes da gente encerrar, professora, a senhora falou que lá na República da Espada eles chegaram a criar uma Constituição pro Brasil, estabeleceram que o mandato era de quatro anos, né? Aquela história toda. Quando mudou pra oligárquica, fizeram uma nova Constituição? Não, não fizeram, tá? O pessoal da República Oligárquica vai manter a Constituição que havia sido criada aqui. Lembrando, gente, que essa Constituição que foi criada aqui foi aquela, a primeira Constituição Republicana. A senhora era a primeira Constituição do Brasil? Não. A primeira Constituição do Brasil foi lá na Monarquia, com Dom Preto I. Só que aqui nós estávamos, né, elaborando a primeira Constituição Republicana. Seria a segunda do Brasil, mas a primeira Republicana. E foi, gente, essa Constituição de 1891, feita aqui, que perdurou aí por toda a Primeira República. Separou Estado e Igreja, né, criando o que a gente chama de Estado laico, dividiu o Brasil em Estados, né, porque lá na Monarquia o Brasil tinha províncias. O Brasil deixa de ter província e na República a gente passa a ser dividido em Estados, tá? Então, é um momento muito importante da nossa história. E como vocês podem ver, é um momento muito difícil, né, você imagina que essa República, muita gente esperava a chegada dessa República de uma maneira totalmente diferente. Mas o que a gente viu foi instabilidade política, instabilidade econômica, corrupção, manipulação eleitoral e, enfim, mais um monte de coisa. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, compartilhei com seus amigos e eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau! Tchau!